Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, amém? Tenho ainda um pequeno aviso a dar, se você é um jovem adulto, na faixa dos 30 anos, solteiro ou casado sem filhos, nós teremos uma programação super especial para você. Porque as redes Dínamos, Atos, One e Agape farão no carnaval um acampamento na nossa sede campestre e todos os jovens adultos da igreja, mesmo que não participam dessas redes, estão convidados a participar. O tema é permanecer e talvez você tenha recebido aí na entrada do culto um papelzinho, um conventinho divulgando para você esse evento. Participe, nós estamos com muitas expectativas, as vagas já foram tomadas pela metade, então corra se você deseja ir, porque elas já estão aí para acabar, amém? Glória a Deus. Feche aí os seus olhos, faça uma oração sua a Deus neste momento, pedindo a Ele para falar ao seu coração, através da Bíblia Sagrada e também falar ao coração de cada pessoa que está aqui. Não ore apenas por você, mas ore por cada um que aqui está. Oremos então, ore aí ao Senhor. Gostaria de ouvir aí um barulhinho, pelo menos, da sua voz orando a Deus. A Deus. Ó Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te adorar, para termos comunhão uns com os outros enquanto igreja e também para ouvirmos a Tua Palavra, que agora o Senhor fale através do texto sagrado da minha vida, do Espírito Santo, que saiamos todos daqui edificados, renovados em nossas mentes, transformados em nossas vidas, desafiados, ó Deus, a vivermos com o Senhor, para o Senhor, é o que eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém e amém. O número de evangélicos brasileiros tem crescido muito nos últimos anos, mas eu pergunto a você, tem aumentado o número de crentes? Os evangélicos crescem, mas o número de crentes também tem crescido? O número de membros e frequentadores da central tem aumentado, mas tem crescido também o de discípulos de Jesus e filhos de Deus. Qual será a diferença entre uma coisa e outra? Qual será a diferença entre simplesmente ser evangélico, por um lado, e ser crente de verdade, por outro? Qual será a diferença entre, por um lado, ser membro ou frequentador de uma igreja, e por outro, ser um discípulo de Jesus, um filho de Deus? Eu digo a você, o fator determinante se chama novo nascimento. Apenas quem nasceu de novo, não é meramente evangélico, mas é crente. Apenas quem nasceu de novo, não é apenas membro e frequentador de igreja, mas é de fato discípulo de Jesus e filho de Deus. no Brasil, durante muitos anos, nós tivemos um grupo interessante, os chamados católicos nominais, e temos até hoje. Quem são os católicos nominais? São aqueles que foram batizados na igreja católica quando crianças. participaram ou participam de alguns eventos, de algumas missas, e quando perguntam para eles qual a sua religião, eles respondem, sou católico, e alguns ainda dizem, sou católico, apostólico, romano. Mas será que são mesmo? E como não são, de fato, católicos, não praticam o catolicismo, são chamados de católicos nominais. Mas o curioso é que, nos últimos anos, infelizmente, também têm surgido os chamados evangélicos nominais. É gente que foi batizada, não quando criança, como na igreja católica, mas foi batizada. É gente que frequenta cultos ou eventos evangélicos de vez em quando. É gente que, se fosse entrevistada pelo IBGE, diria, sou evangélico. Mas será que é mesmo? Será que é apenas evangélico? Ou é crente, de verdade? Será que tem apenas um nome no hall de membros de uma igreja? Ou é filho de Deus e discípulo de Jesus Cristo? Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, aconteceu um fenômeno semelhante. E ainda acontece hoje. Mas havia muitos evangélicos nominais, meramente. Homens e mulheres que não experimentavam a vida de Deus. E porque os pais eram evangélicos, a família era evangélica, ah, eles também eram. E para tentar diferenciar os meros religiosos nominais dos verdadeiros crentes espirituais, passou-se a usar a expressão born again, para os crentes de verdade. Ah, o que você é? Você é um evangélico? Não, não, não. Eu não sou evangélico, eu sou um born again. Eu sou um nascido de novo. E nesta noite é sobre isso que gostaria de falar com vocês. Sobre a necessidade do novo nascimento. Para isso, abramos as Bíblias em João, no capítulo 3. texto clássico sobre o novo nascimento, versos de 1 a 15. João, capítulo 3, versos de 1 a 15. Abra sua Bíblia, acompanhe o texto, um texto tão precioso, se não em papel, pelo menos no celular, esteja aí com a Bíblia aberta. E João 3, de 1 a 15, diz. Havia um fariseu chamado Nicodemus, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemus. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemus. Como pode ser isso? Disse Jesus. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Graças a Deus. João é o diferente dos quatro evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. E são assim chamados porque há muitos textos em comum entre eles. E há até mesmo uma teoria que tenta explicar a razão da semelhança. E essa teoria diz que Marcos foi o primeiro a escrever. E de fato o evangelho dele é o mais sucinto, é o menor de todos. E que tanto Mateus quanto Lucas, ao empreenderem a escrita de seus evangelhos, tomaram Marcos como base. E por isso então há tantas semelhanças. Mas João é distinto dos três. Até mesmo no tempo. Enquanto Marcos, Lucas e Mateus foram escritos aí, possivelmente entre 45 e 65 depois de Cristo. João foi escrito nos anos 90 do primeiro século. E João traz algumas coisas então que esses outros evangelhos não trazem. E uma dessas coisas são diálogos. Muitos diálogos entre Jesus e pessoas. E entre Jesus e seus discípulos. Há, por exemplo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que acabamos de ler. Há o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Há o diálogo entre Jesus e seus discípulos no cenáculo pouco antes de sua morte. E tantos outros. E neste diálogo tão importante, tão relevante, Jesus então conversa com Nicodemos, que era alguém muito importante no meio dos judeus, porque fazia parte do sinédrio. Não era apenas um religioso, não era apenas um mestre, mas era um líder de religiosos. Um líder de mestres. E Jesus tem com Nicodemos uma conversa teológica. Uma conversa sobre doutrina. E o tema principal dessa conversa é sobre o novo nascimento. E a partir dessa conversa, eu gostaria de extrair algumas lições preciosas para nós nesta noite sobre a necessidade do novo nascimento. Isso tanto para você, individualmente, para que você compreenda se o novo nascimento aconteceu ou não na sua história, quanto também para que você compreenda a experiência de outras pessoas. Quem sabe aqueles que lhes são próximos. Se o novo nascimento aconteceu ou não na vida delas. E a primeira coisa a ser afirmada sobre o novo nascimento nesta noite é... Estão prontos? Não? Estão prontos, sim ou não? Pode chocar alguns, o que eu vou dizer. Eu acredito que nesta noite eu sairei um pouquinho do lugar comum. Eu sairei um pouquinho de coisas e pensamentos que são aí normais e comuns na cultura evangélica e talvez fale algumas coisas que você nunca pensou antes. Primeira afirmação desta noite, então, é... Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, não se pode ver o reino de Deus. Ou seja, só vê o reino de Deus quem nasceu de novo. E por quê? Quem não nasceu de novo está morto espiritualmente. E mortos não enxergam. Olha que grande novidade para a sua vida. Vou repetir. Quem não nasceu de novo está morto espiritualmente. E mortos não enxergam. Os seres humanos estão mortos espiritualmente por quê? Por causa da dor? Por causa da dor? Por causa da dor? Por causa da dor? O pecado colocou todos os seres humanos debaixo da morte. Não há ninguém. Ninguém que tenha nascido fisicamente e que já não tenha nascido morto espiritualmente. E o que é essa morte? É uma separação total e plena de Deus. E se isso é verdade, é óbvio que essa pessoa que está morta espiritualmente não consegue ver o reino de Deus. Não tem acesso a esse reino. a não ser que nasça de novo. E é o novo nascimento, então, que propicia vida. E, consequentemente, visão espiritual a alguém. Só tem visão espiritual quem nasceu de novo. Se não, é cego. Porque é morto. O que é visão espiritual nesse contexto? O que é ver o reino de Deus nesse contexto? É entender. A ideia de ver aqui é compreender, entender o reino de Deus pregado através do Evangelho. Ou seja, sem o novo nascimento não se pode entender o Evangelho. Vejamos isso em outros textos. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, diz Mas, se o nosso Evangelho está encoberto Olha a linguagem de Paulo aí. Se o nosso Evangelho está encoberto Para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus. Então, além de estarem mortos espiritualmente, essas pessoas ainda recebem uma interferência diabólica para que não entendam e não vejam. A solução para isso é novo nascimento. Outro texto. Abra lá em Efésios 4, 17. Poucas páginas à frente. Gálatas, Efésios. Efésios 4, 17 a 19, diz o seguinte. Efésios 4, 17 a 19. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios. Que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Sem o novo nascimento não se pode ver o reino de Deus. Porque sem o novo nascimento a pessoa está morta e mortos não enxergam. Para que alguém veja o reino, para que alguém entenda o evangelho, é necessário que nasça de novo. Pois assim verá e compreenderá. Segunda afirmação que lhes faço nesta noite é que, e eu pensei um pouquinho se falaria sobre isso ou não, esse segundo ponto, mas tendo em vista algumas coisas que vi e ouvi nos últimos dias, resolvi falar. E a segunda afirmação é novo nascimento não tem nada a ver com reencarnação. Alguns podem até achar estranho dizer isso, mas eu vou repetir, para que fique bem claro. Novo nascimento não tem nada a ver com reencarnação. Outro dia, eu ouvi a expressão os cristãos espíritas. Eu respeito todas as pessoas e todas as religiões. Tenho espíritas na minha família, tive até médiums na minha família, tenho católicos na minha família e me dou bem com todos eles. Nenhum deles tem repulsa a mim. Nenhum deles. Todos eles têm o coração aberto a mim, porque os respeito e os considero. Mas eu afirmo a você, sem medo de errar, não existe cristão espírita. Cristianismo e espiritismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que o espiritismo use a Bíblia sagrada em algumas de suas reuniões e para basear algumas de suas doutrinas, o fazem de maneira seletiva e pervertida. Corrompendo o sentido original do texto bíblico. E uma das coisas que fazem é usar esse texto que trata sobre novo nascimento para dar base à reencarnação. O que é novo nascimento? O que é novo nascimento? Não é reencarnação. Pois bem, então o que é? Abra a sua Bíblia para nós entendermos um pouquinho em Ezequiel 36, 26. E você vai abrir um pouquinho a Bíblia hoje, tá? Não fique bravo, não. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26 a 27 nos diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que é novo nascimento? É isso. Novo nascimento é um transplante de coração espiritual realizado por Deus. Onde Deus tira o coração de pedra. O que é o coração de pedra? Coração de pedra bombeia sangue. Sim ou não? Então, o coração de pedra está em alguém morto. Coração de pedra está em alguém morto. Não bombeia sangue. Não serve para nada. E ainda está endurecido e fechado. Pois bem, Deus tem a habilidade médico espiritual de tirar esse coração de pedra do peito do ser humano e colocar um coração de carne. Um coração que bombeia o sangue espiritual. Um coração que gera a vida espiritual. Um coração sensível. Um coração aberto. E Deus quando assim o faz ele o faz pelo seu espírito. De modo que a pessoa que sofre essa intervenção cirúrgica divina ela recebe o espírito do próprio Deus dentro dela e a partir desse novo coração e desse novo espírito essa pessoa está habilitada como diz o verso 27 a agir segundo os decretos de Deus e a obedecer fielmente as suas ordens a ser santa em outras palavras. Ora, reencarnação não é isso. Reencarnação é a doutrina que diz que uma pessoa pode ter mais de uma vida. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Abra lá em Hebreus capítulo 9. 9 E Hebreus 9 27 diz da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Selecionando o texto o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. De onde entende-se o homem tem uma só vida e por essa vida ele prestará contas a Deus. quero lhes deixar claro uma coisa ecumenismo não é algo bom ecumenismo não é de Deus eu não afirmo que a igreja evangélica seja porque há muita coisa esquisita na igreja evangélica mas eu digo a você que a nossa única regra de fé e prática tem que ser e deve ser a bíblia sagrada e o que a bíblia diz eu aceito e o que a bíblia afirma eu creio mesmo que eu não concorde mesmo que eu não goste mas a bíblia tem a autoridade final em todas as questões e se a bíblia então critica o espiritismo ótimo se ela critica o catolicismo ótimo se ela critica alguma igreja evangélica ótimo somos do evangelho muito mais do que evangélicos somos da bíblia muito mais do que de qualquer denominação e assim deve ser terceira afirmação que faço nesta noite é que sem o novo nascimento não se pode entrar no reino de deus sem o novo nascimento não se pode ver o reino de deus e sem o novo nascimento não se pode entrar no reino de deus quem não nasceu de novo está morto espiritualmente sim ou não e mortos não se mexem e é o novo nascimento então que propicia vida e consequentemente movimento espiritual para alguém entrar aqui é metafórico e assim como ver tem o sentido de entender entrar aqui tem o sentido de crer qual é a ideia sem o novo nascimento não se pode crer no evangelho ou seja pelo novo nascimento uma pessoa pode ver o reino e porque ela vê o reino ela entra no reino ninguém vai para onde não está vendo a pessoa vê o reino e ao ver o reino é tão atraente tão maravilhoso e ela está convencida ela vai explicando a metáfora a pessoa ouve o evangelho entende o evangelho e crê no evangelho um crer que vai muito além de acreditar ou de ser convencido mas um crer que tem a ver com depositar a confiança um crer que tem a ver com se isso é evangelho eu pulo no evangelho eu me lanço no evangelho eu me entrego ao evangelho eu saio de onde eu estou e vou para lá é um crer que tem a ver com eu encontrei um tesouro em um campo então eu vendo tudo que eu tenho para comprar o campo e ter o tesouro um crer que tem a ver com eu encontrei uma pérola de grande valor então eu vendo tudo que eu tenho para adquirir essa pérola como alguém entrará sem ver como alguém crerá sem entender reparem que o novo nascimento então é causa da fé e não consequência e muitos pensam que eu creio para nascer de novo mas não é isso que a bíblia ensina a bíblia ensina que eu nasço de novo e então eu creio ah mas o que é que vem depois da fé o que vem depois da fé é a nova vida mas nova vida e novo nascimento são coisas diferentes aliás pense bem é o novo nascimento que possibilita a nova vida de modo que então a sequência é eu nasço de novo entendo o evangelho creio no evangelho e tenho uma nova vida ninguém crê para nascer de novo mas crê porque nasceu de novo quarta afirmação sobre o novo nascimento que faço nesta noite sem o novo nascimento então não há vida espiritual e me desculpem que na empolgação eu não li o texto que me dá base para o que eu afirmei anteriormente ninguém pode entrar no reino de Deus mas esse texto é o verso 5 que diz respondeu Jesus digo-lhe a verdade ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito nascer da água e do espírito sem entrar nos detalhes de interpretação porque nós não estamos no CCM doutrina merchandising mas é sinônimo de nascer de novo e olha o que diz os versos 6 e 7 a partir daí o que nasce da carne é carne mas o que nasce do espírito é espírito não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo quem não nasce de novo é nascido apenas fisicamente quem nasce da carne é carne é uma pessoa é um é um ser humano está vivo fisicamente mas espiritualmente não a vida espiritual só vem pelo novo nascimento sendo assim o novo nascimento é fundamental para que haja uma espiritualidade verdadeira autêntica ninguém é crente de verdade se não nascer de novo quinta afirmação o novo nascimento é uma obra realizada pelo espírito santo é ele quem faz e não o pastor e não o líder de célula e muito menos você mesmo olha o verso 8 o que diz o vento sopra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do espírito a palavra grega para vento aqui é pneuma pneuma de onde vem pneu pneu é uma uma borracha com ar dentro pneuma vento mas pneuma também pode ser espírito porque o espírito é como um vento então o vento sopra onde quer pode ser entendido como espírito sopra onde quer você o escuta você sabe que ele está ali mas não pode dizer nem de onde vem nem para onde vai assim acontece com todos os nascidos do espírito ninguém se nasce de novo as pessoas são nascidas de novo quem nasce de novo é nascido do espírito ou seja é o espírito que realiza essa obra e o espírito realiza a obra do novo nascimento de maneira soberana ele sopra onde quer e de maneira misteriosa você não sabe nem de onde ele vem nem para onde vai o que isso quer dizer isso quer dizer que o novo nascimento acontece na vida de uma pessoa de repente ninguém sabe como aconteceu talvez nem quando aconteceu mas todo mundo sabe que aconteceu o vento passou o vento passou pela pessoa e mexeu em seus cabelos de onde veio o vento não sei que horas que ele passou ah eu não vi mas o cabelo dele está desarrumado eu não sei quando eu nasci de novo como é que foi mas eu sei que eu estava diante de um pastor que perguntou quem queria entregar a vida a Jesus e naquele momento era a coisa mais significativa e importante que eu tinha a fazer apesar de ter 10 anos de idade e para mim foi muito claro que não era o pastor quem me chamava mas era o próprio Deus quem me chamava eu vi o reino e eu quis entrar mas eu não enxergava o reino antes eu era um cego eu era um morto mas de repente veio a luz e eu enxerguei o reino e eu quis o reino quem abriu os meus olhos o Espírito Santo de Deus sexta coisa e última para deixar com vocês quem me conhece sabe que eu sou pontual então pode relaxar aí já está acabando sexta coisa que eu afirmo a vocês sobre a necessidade do novo nascimento o fato de alguém ser religioso não garante que tenha nascido de novo com quem Jesus conversou sobre o novo nascimento com um dos principais religiosos da época e um homem até assim que me parece se converteu logo em seguida e se tornou um seguidor de Jesus mas que naquele momento apesar de religioso era cego e morto e veja só como que Jesus trata essa questão com Nicodemos verso 9 perguntou Nicodemos a partir desse papo do vento só para onde quer você não sabe de onde ele vem para onde ele vai parará 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 como pode ser isso pergunta típica de cego como pode ser isso disse Jesus você é mestre em Israel e não entende as suas coisas Jesus era ele ele tinha um senso de humor assim né apurado um black humor um humor negro asseguro lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho eu eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram como crerão se lhes falar de coisas celestiais ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu o filho do homem da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna conhecer doutrinas praticar rituais e obedecer regras não são evidências de novo nascimento o novo nascimento ele propicia entendimento espiritual entendimento de coisas espirituais e relacionamento com Deus quem nasceu de novo entende as coisas espirituais e se relaciona com Deus quem não nasceu de novo não entende coisas espirituais e não se relaciona com Deus mas pode frequentar um culto mas pode frequentar uma célula mas pode aceitar um apelo mas pode fazer o CCM mas pode até ser batizado mas se não compreende questões espirituais e não se relaciona com Deus não nasceu de novo último texto abre lá em 1 Coríntios 2 14 1 Coríntios 2 14 que diz quem quem não tem o espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pois lição loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente vou ler de novo quem não tem o espírito e eu poderia dizer quem não nasceu de novo não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus pois lição loucura e não é capaz de entendê-las está cego porque elas são discernidas espiritualmente eu me lembro de uma conversa que tive com um jovem em gabinete e nessa conversa eu expliquei a ele o evangelho eu preguei a ele o evangelho da melhor maneira que eu consegui e eu queria muito que ele entregasse a vida a Cristo e após ouvir tudo o que eu disse ele virou para mim e falou tudo que você disse é maravilhoso é demais e como eu gostaria de experimentar isso mas eu não consigo entender mas não faz sentido para mim e na hora me deu vontade até de chacoalhá como não mas como não e eu aprendi naquela noite que se se você está diante de alguém cego e mostra para ele a luz de uma lanterna e pergunta você consegue enxergar essa luz ele vai dizer não de que luz você está falando e aí você então invocado com a resposta porque você está enxergando a luz você aproxima a lanterna dos olhos dele e agora está enxergando não aí você como não ok e agora que eu não fique cego agora e agora está enxergando não como não diante de cego não adianta cravar-lhe a lanterna nos olhos é cego não enxerga por várias vezes eu já ouvi a expressão você tem que nascer de novo você tem que mudar de vida calma aí não se trata da mesma coisa uma coisa é nascer de novo outra coisa é mudar de vida apenas quem nasceu de novo é que pode mudar de vida para um nascido de novo você pode dizer mude de vida e eu te digo ele vai mudar ele nasceu de novo o novo nascimento não é uma experiência que alguém possa ter por conta própria mas é única e exclusivamente dada pelo espírito santo há uma única ação humana para que o novo nascimento ocorra uma única oração oração então se você conclui nesta noite que não nasceu de novo e eu sei que há pessoas aqui que estão concluindo isso o que é que eu digo a você nasça de novo se eu disser isso a você meu amigo pule de um prédio porque não há como você nascer de novo a única coisa que você pode fazer é ajoelhar se diante de Deus e clamar senhor opera o milagre do novo nascimento na minha vida e se esse clamor estiver no seu coração eu digo a você é porque você já começou a nascer de novo mas se você tem dedicado a sua vida a converter pessoas a cristo como eu tenho como os pastores tem como outras pessoas aqui tem e como nós todos deveríamos fazer além de pregar ore ore ao espírito santo e peça a ele espírito santo opera o novo nascimento no coração do meu pai essa oração que eu faço por ele quem sabe até ele esteja me assistindo eu peço a ele senhor opera era o novo nascimento no coração do meu pai porque porque o que eu tinha para falar eu já falei porque o que eu tinha para testemunhar eu já testemunhei 25 anos falando e testemunhando eu entendo ou o senhor dá ao meu pai visão ou ele nunca vai conseguir enxergar ou o senhor dá ao meu pai vida ou ele nunca irá conseguir se mover meus irmãos sabem do que nós precisamos enquanto igreja nós precisamos é de novo o nascimento se você se sente derrotado em sua vida cristã talvez você não tenha nascido de novo se para você a vida cristã é um fardo impossível de ser carregado talvez seja porque você não nasceu de novo se você está frustrado no evangelismo com alguém e já começou até a brigar com essa pessoa porque ela não entende o que você fala eu peço a você pare de brigar com ela pare de brigar com ela evangelizar não mas brigar sim porque é como brigar com o cego que não enxerga sua lanterna ao invés de brigar com ela ore por ela para que ela enxergue o que você está enxergando vamos orar fique em pé no seu lugar não se so não se so não se so está claro que é uma obra completamente espiritual, o que não quer dizer que nós não tenhamos o que fazer, nós temos muitas coisas a fazer, nós temos que orar, nós temos que evangelizar, nós temos que nos esforçar, mas eu digo a você, se o Espírito Santo não agir, tudo será em vão, nós precisamos desesperadamente do agir do Espírito Santo, e sabe o que eu orei antes de subir aqui? Eu orei a Deus e falei assim, Deus, eu me preparei, eu me preparei para estar aqui hoje à noite, mas eu falei com Deus, mas Deus, se o Senhor não abrir os olhos e os ouvidos, será tudo inútil, e a minha oração por você, por mim, por nós, foi Senhor, opera o novo nascimento, opera o novo nascimento em quem não é nascido de novo, e abre o entendimento daqueles que já nasceram e precisam avançar na compreensão das coisas espirituais, e eu tenho uma convicção no meu coração, que o Espírito Santo de Deus está aqui, e se você percebe a necessidade do novo nascimento na sua vida, se você percebe isso, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, e a falar com Ele, a falar Espírito Santo, Espírito Santo, abre os meus olhos, pois eu quero ver, Espírito Santo, dá-me vida, para que eu possa te ver, e para que eu possa me movimentar, e andar na tua direção, você pode pedir isso a Ele, ou quem sabe, você se lembrou agora de alguém, para quem você prega, já há muitos anos, então agora você pode, trazer essa pessoa a sua memória, e falar Espírito Santo, Espírito Santo, vai até, vai até essa pessoa, e abre os olhos do coração dela, Abre os olhos do coração dela, para que ela veja o que eu estou vendo, para que ela veja o que eu estou vendo, para que ela veja o que eu estou vendo, olha aí um minutinho, você e Deus, faça a sua oração a Ele, e a sua ouação a Ele, Espírito Santo está claro para nós, que não tem como ser igreja sem o Senhor, não tem como ser cristão, o crente sem o Senhor, não tem como, porque o cristianismo, a fé, ser igreja, não são coisas de homens, são coisas de Deus, e é por isso Deus que eu peço a Ti ó Pai, eu peço a Ti Senhor que cada palavra que sair de nossas bocas, para comunicar o Evangelho a alguém, sejam carregadas de um são, um são, poder do Espírito Santo, que junto com o chamado externo, venha um chamado interno, que a pessoa, Deus além de ouvir a nossa voz, com os Seus ouvidos, ouça a Tua voz com o coração, meu Deus, Senhor unge, 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 direciona o trabalho evangelístico desta igreja, meu Deus, de modo que novos, convertidos, genuínos, sejam gerados, de modo que nascidos de novo, sejam gerados, meu Deus, de modo que realmente haja ovelhas, e não lobos vestidos de ovelhas, ou bodes que se parecem com ovelhas, meu Deus, e meu Pai, nesta noite, com certeza há pessoas aqui que não nasceram de novo, e eu peço a Ti Espírito Santo, se ainda não operou, opera, opera agora, quem sabe, abre os olhos Senhor, abre os olhos Deus, para que vejam o reino, e queiram entrar no reino, para que ouçam o Evangelho, entendam o Evangelho, e creiam no Evangelho, eu pergunto a vocês nesta noite, e olhem só que apelo diferente, alguém aqui, nesta noite, era cego, e agora está enxergando, alguém aqui, nesta noite, começou nesta noite, a ver o reino, e quer entrar no reino, alguém aqui, nesta noite, ouviu o Evangelho, e apesar dessa não ser bem, uma palavra, evangelística, não sei, não gosto muito de rótulos, mas, alguém aqui, nesta noite, ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho, e creu no Evangelho, se essa experiência de novo nascimento, você acredita, aconteceu com você, hoje, aqui, nesta noite, levante uma das suas mãos para mim, é isso mesmo, levante, levante uma das suas mãos para mim, levanta alto, levanta alto, aí em cima, alguém, você que levantou a sua mão, você poderia vir aqui a frente, por gentileza, e se você está acompanhado com alguém aí, se há alguém da igreja, com essa pessoa que levantou a mão, traga ela aqui a frente, por favor, todos que levantaram a mão, vem aqui a frente, por gentileza, você que está aqui a frente, feche os seus olhos, físicos, e abra os espirituais, e ore comigo, diga assim, pai, nesta noite, eu passei a enxergar, e eu estou te enxergando, e porque eu vejo a tua face, eu quero correr para os teus braços, nesta noite, pai, eu ouvi o Evangelho, e porque eu entendi o Evangelho, eu quero crer no Evangelho, eu reconheço e confesso, que sou um pecador, morto espiritualmente, separado de ti, mas eu quero, ser reconciliado, através do sangue de Jesus, perdoa os meus pecados, me dá o teu Espírito em porção abundante, e me ajuda, a viver uma nova vida, eu creio em ti, Jesus, amém, e amém, e amém, agora nós vamos orar por vocês, pode aplaudir, vou pedir ao pastor Osvaldo, pode ser aqui embaixo mesmo pastor, pastor Osvaldo vai fazer uma oração, por vocês, eu queria pedir aos pastores, para imporem as mãos aqui, neles, juntamente com os irmãos, da igreja, e você que está aí, estenda as suas mãos, vamos orar por eles, Deus, esse é o maior milagre, que os nossos olhos podem ver, muito obrigado Deus, por esse privilégio, isso nos concede, isso Deus, abre a porta para céu, céu é vida eterna com o Senhor, meu Deus, porque, se as escamas dos seus olhos, não caíssem, se eles permanecessem cegos, estariam fadados, a inferno, vida eterna sem Deus, mas a prova é o teu Santo Espírito, aquele que convence da justiça, do pecado, do juízo, abrir os seus olhos, e nós como igreja, Deus, nós oramos, nós quebramos, anulamos, toda a consagração do passado, toda a consagração, ó Deus, das trevas, ó Deus, e que o novo, e vivo caminho, sendo, ó Deus, disponibilizado, nessa noite, através, ó Deus, dessa, dessa luz, que resplandeceu, sobre os seus olhos, que eles possam, crescer em graça, essa sabedoria do Senhor, que eles possam ser discipulados, que eles possam, ó Deus, daqui um tempo, seja como Paulo, ó Deus, a caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, ele ficou cego, e quando ele voltou a ver, Deus, ele fez discípulos, ó Deus, e que, esse fruto, que é cumprir a ordenança do Senhor, que é fazer discípulos, ó Deus, seja, de maneira expressiva, de maneira prodigiosa, ó Deus, manifeste na vida, de cada um desses queridos, por isso, como igreja, nós os abençoamos, com toda a sorte, de bênçãos, espirituais, nas regiões celestes, consagramos, as suas vidas, ao Senhor, e pedimos, ó Deus, aquele chamegão santo, escreve o nome deles, no livro da vida, porque a tua palavra diz, que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem forças que existem por vir, nada pode separar o amor do Senhor, por eles, por isso, ó Deus, muito obrigado, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vocês que vieram aqui a frente, tem uma turminha ali, ó, de verdinho, para anotar o seu nome, o seu telefone, se você ainda não está em uma cela, não faz parte de uma, de uma cela, não, não faz parte da igreja ainda, está aqui nos visitando, se você já passou por essa experiência, de dar o seu nome, você não precisa ir, mas se é aqui a primeira vez, que você aceita um apelo nosso, vá ali, vamos encerrar, cantando esse cântico, amém, dá o Mi maior aí então, é o Mi maior? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, abra os meus olhos, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, brilhando a luz da tua glória, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, santo, 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 santo Santo, santo, santo Quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver 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 Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Abra os olhos Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Exaltado e bem alto Exaltado e bem alto Vigando a luz da tua glória Te amo teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Vigando a luz da tua glória Te amo teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Tu és santo, 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 santo